Música Vamos mostrar pra vocês agora uma história de uma rua esquecida pela prefeitura de Nova Friburgo aqui no bairro Chácara do Paraíso Nós estamos no loteamento Bom Jesus 2 e essa aqui é a rua das conquistas Olha que belíssimo asfalto, essa parte aqui foi toda asfaltada aí pela prefeitura há um tempo atrás muito bonito, mas de um outro lado da mesma rua das conquistas os moradores não conseguiram conquistar o tão sonhado asfalto e infelizmente vivem na lama Música Esse lado aqui da rua das conquistas já ficou esquecido, olha só gente Muita lama e abandono, é isso que os moradores tem enfrentado por aqui Vamos chegar por aqui Ana Paula, vamos mostrando aqui ó Olha a quantidade de lama que tá desse lado aqui da rua das conquistas né Olha só, muita lama mesmo Porque os moradores ficaram esquecidos né De um lado um belíssimo asfalto, tudo direitinho Mas desse lado aqui, infelizmente, não chegou o asfalto Aqui é muito triste a gente morar num lugar A gente corre atrás, luta E a gente não tem, anda na lama A gente não pode sair de carro O carro é obrigado a deixar o carro na garagem porque não tem como sair Quando sai é obrigado chegar e lavar o carro E não tem como, é muito difícil E nós fomos esquecidos aqui ó, esquecidos Promessa e sem promessa Só de campanha Na hora de fazer as coisas não faz A gente fica esquecido nessa área aqui O seu Moisés também tem que enfrentar a lama Pra chegar a sua casa aqui na rua das conquistas Seu Moisés, situação difícil hein Difícil mesmo, difícil e difícil mesmo A gente tá há mais de oito anos lutando Bateu o asfalto, já fizeram tudo Botaram a rede de água provial Botaram a água, né Botaram tudo, já tudo prontinho Só falta botar mesmo o asfalto E fica nessa lenga lenga Um fala o que vai fazer, vem aqui Olha e não faz Outro fala também, olha e não faz E acaba a gente ficando nessa situação aí Pra roçar também, isso aí é uma luta A gente tem que tá lutando pra poder roçar Os vizinhos às vezes roçam as partes dele Mas a gente não consegue roçar tudo E fica nessa vida aí E a gente paga o imposto caro Eu pago 400 por cada casa Então tem que ter o direito Pelo menos de ter o asfalto Pra poder sair de casa As crianças pro colégio, que nem a menina Pra ir pro colégio tem que pisar na lama Se sujar todo na lama É difícil, difícil mesmo Além do problema da lama aqui na rua das conquistas Também falta iluminação pública Somente até esse pedaço tem poste Lá como a Ana Paula tá mostrando pra vocês Naquele cantinho lá No meio ali do pé de Mamona Era pra ter também um poste Mas não tem E os moradores tem que enfrentar A escuridão Quando passam aqui No período da noite Encerrando essa matéria Direto de Nofribur Aqui do bairro Chácara do Paraíso Esperando que finalmente Pessoal aqui da rua das conquistas Possam também conquistar O seu asfalto E uma rua digna Que os moradores merecem Maicon Caroz do Blitz News Para a TV Interativa